Não traia a confiança da pessoa que você está se relacionando. Se você encontrou alguém que vale a pena, não fica com conversia no direct, não fica postando fotos se insinuando, não fica curtindo foto dos outros. Começa a se dedicar a quem realmente te valoriza, que te passa segurança, que te passa respeito, que quer estar com você, que dentro de uma semana não vai sumir da sua vida. Passa a ser uma pessoa madura, uma pessoa que respeita o próximo e sabe que ali tem a capacidade e o potencial de construção. Porque se você ficar pulando de galho em galho, a única coisa que você vai conseguir é uma insatisfação tremenda. Falta de reconhecimento, falta de amor, aquele vazio existencial. Então encontrou alguém que vale a pena, dedique-se à pessoa. Passa a confiança e fala para a pessoa, eu estou aqui, não vou te deixar. Pode contar comigo, eu não vou trair a sua confiança como todas as outras pessoas. Todo mundo está ferido, está todo mundo machucado. Passa a ser a pessoa que é a diferença, a pessoa que realmente tem potencial para ser diferente de todo mundo. Passa a confiança, é a confiança que está faltando, confiança e respeito, que automaticamente o amor vem. É isso que falta para todo mundo.